Eu mando um salve pra quem tá de ouvido em mim Não tenho mais notícias lá do meu pasquim Saudades da cuica, suda e tamborim O meu amor ao samba nunca vai ter fim O meu amor ao samba nunca vai ter fim Viola em luarada tipo Jorge Bem Originais do samba, zambam muito bem A laí de costa vai de mocotó também O samba é do Brasil e não tem pra ninguém O samba é do Brasil e não tem pra ninguém Fala malha Alô, Teresinha, como é que eu faço pra essa nega entrar na meia Alô, atenção, quem tá ligado se embora no refrão Alô, Teresinha, como é que eu faço pra essa nega entrar na meia O samba é do sabor que lava a alma Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palmas Quem sabe, sabe, quem não sabe Quem sabe a vida não tem pra ninguém E a época que os equipamos Quem sabe, sabe, quem é que eu faço pra esse evangelho Agedi vorralim Alô, Terezinha, como é que eu faço pra essa nega entrar na minha Alô, atenção, quem tá ligado se embora no refrão Alô, Terezinha, como é que eu faço pra essa nega entrar na minha O samba dá o sabor que lava a alma Quem sabe, sabe, quem não sabe bate palma Quem sabe, sabe, quem não sabe Quero um milhão de amigos pra poder cantar É como um sonho lindo e não acordar Que tempo bom a gente relembrar O chamego da nego, o nego chamegar 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 É chamegar, é chamegar, chamegar Chamegar, 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 chamegar Alô, Terezinha, como é que eu faço pra essa nega entrar na minha? Alô, atenção, quem tá ligado, simbora, ei! Alô, Terezinha, como é que eu faço pra essa nega entrar na minha? O samba dá o sabor que lava a alma, quem sabe, sabe, quem não sabe bate palmas Quem sabe, sabe, quem não sabe, quem sabe, sabe, quem não sabe bate palmas Quem sabe, sabe, quem não sabe, quem sabe, sabe, quem não sabe bate palmas Quem sabe, sabe, quem não sabe Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.